Crítico ao retorno do futebol, Botafogo enfrenta a Cabo Friense no Newton Santos. A situação do Botafogo, é delicada no grupo A, com 4 pontos em 3 jogos. Por isso, precisa vencer para se manter vivo na disputa pela segunda vaga nas semifinais. O Boa Vista é vice-líder com 7 pontos em 4 jogos, e o Flamengo, já classificado, lidera com 12 pontos. De outro lado, o time de Cabo Frio, perdeu seus 3 jogos, e não tem mais chances de classificação. Ponto para esquentar as divergências entre a direção do clube, e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o técnico Paulo Autuori, fez duras críticas à entidade. O técnico usou palavras fortes como Federação dos Espertos, e que a entidade seria uma grande mamata, um feudo sem ideias. Na sexta-feira à tarde, a autoria acabou sendo suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por 15 dias por ter infringido, o artigo 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se o Botafogo não reverter a punição, o time vai ser comandado pelo auxiliar René Weber. Legenda Adriana Zanotto